Em 29 de maio de 1960, o raio estívico de Sama Médio de Infesta é fiel representante dos usos e costumes das antigas terras da Maia, e onde o rio Douro ao Avo, englobando os atuais concelhos do Porto, Matosinhos, Maia, Gondomar, Trofa e Vila do Cordo. Ficando parte do concelho de Bolsas em 1836 até à sua extinção em 1909, Sama Médio de Infesta, terra essencialmente agrícola, onde as suas gentes viviam da agricultura de subsistência e onde o excedente era trazido pelos carreteiros, leiteiras, galinheiras, lavandeiras para o Porto. É essa vivência de há 100 anos atrás que o grupo se propõe a defender, divulgar e não deixar de esquecer tradições que o tempo levou. Terra de passagem de gentes que vinham da Maia e Trofa para o Porto, tendo na sua freguesia passagem obrigatória. Através do convívio com essas gentes, muitas aculturações se vieram a verificar, quer de quem passava, quem de quer que há morava. Assume-se como grupo de projeção etnográfica. É membro efetivo da Federação de Folclore Português. Irá iniciar com a chula. Espontaneamente, ao som de uma breguesa, em dias de festa ou tardes de domingo, no largo da nossa freguesia dançava-se a chula, muitas vezes cantada ao despico. De ritmo alegre e vivo, aliciava quem ouvia esta melodia a entrar na roda e nele a partilhar o convívio entre rapazes e raparigas. Um forte aplauso para o rancho típico de Samamédia de festa. Obrigado. 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 E ao pé do Figueiro Manso E ao pé do Figueiro Manso E ao pé do Figueiro Manso E ao início da fiesta Olhar-me ao seu descanso Oh, o céu é presente E ao pé do Figueiro Manso Agora teremos a apresentação do Senhor da Serra Abílio Monteiro, no seu livro de 1899 Canções Populares do Conselho da Maia Diz-nos O Conselho da Maia não oferece novidades Relativamente a canções ou modas populares O que neste género ali se sabe É comum a várias terras do país Diferenciando apenas o São João O Senhor da Serra O Regadinho E a Cana Vieira E a Cana Vieira E a Cana Vieira O Senhor da Serra O Sol O Impasso de Porto Amém. 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 A terceira lança desta noite é Palmirinha, canto de trabalho, a canilha do campo e mesmo de rantas sechadas, o povo entoava este término para amenizar os trabalhos agrícolas. Palmirinha, canto de trabalho, canto de trabalho, canto de trabalho, canto de trabalho. Palmirinha, canto de trabalho, 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 canto de trabalho A CIDADE NO BRASIL